e o chala irmãos estão tudo bem ali meus irmãos eu espero que os irmãos estejam bem na benevolência do grande íal dos exércitos queremos irmãos firme meus irmãos irmãos estamos aqui mais uma vez para falar acerca da imersão Ok ou seja estamos a falar acerca do batismo né que as pessoas falam batismo nós falamos que é a imersão Ok então hoje vamos falar e primeiramente em que nome deve fazer a imersão ou seja Será que nós devemos fazer imersão em três nomes Será que nós devemos fazer imersão em dois nomes Será que nós devemos fazer imersão no nome então tudo isso nós vamos aprender aqui um bocadinho mas tudo isso vai sair aqui na Bíblia né ou seja todo todo meu fundamento nem que vou mostrar aqui hoje vai sair dentro da Bíblia Ok porque porque muita das pessoas já estão os crentes e também é o sistema em si acredita muito muito ou seja 100% na Bíblia Bíblia então quando ele quer tentar me refutar ele vai na Bíblia só que ele não sabe que a própria Bíblia ele é a própria Bíblia é refuta também taxativamente os que se dizem fiéis é das escrituras Ok aquelas pessoas que falam que eu sou muito fiel as escrituras e que as escrituras são 100% a palavra do Criador né eles se apelam muito ali só que eles também não sabem que a própria Bíblia Bíblia também existe contradições e além disso também existe passagem que contradiz esta teoria da trindade e também que o batismo deve se fazer na duas pessoas Ok vamos já que primeiramente antes de nos entrar aqui a falar acerca do mesmo né é primeiramente eu quero dizer que não existe a trindade meus irmãos cada estudo que eu faço acerca da do que do batismo ou seja da imersão e também do estudo da trindade eu começo já que com os vídeos né alguns falam que eu sou muito forte no momento de falar acerca deste assunto ou seja eu deveria ser mais sensível com este estudo mas eu para mim não é assim primeira coisa que eu tenho que falar aqui é já dizer a minha opinião depois fundamentar esta mesma opinião concernente a Bíblia Ok e a lógica também como disse no princípio né que não existe a trindade Ok só existe dois o pai e o filho mas a imersão também não é feito em duas no nome de dois ou seja a imersão e só feito no nome de um porque quem salvou a humanidade ou seja quem morreu para salvar eu sou uma pessoa um homem é que salvou é que salvou todo aquele que crê nele também não é todo aqui não ele não veio para salvar a humanidade veio só para salvar todo aquele que crê nele ou seja né irmão salmo quem me dizer que a imersão é só feito no nome do Salvador sim é isso vou te dizer a imersão é só feito no nome do Salvador no nome de Auxa uma cheia então se nos pegar aqui a nossa Bíblia no livro de Efésios no capítulo de número 4 no versículo de número 5 diz o seguinte Efésios né Efésios 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 4 capítulo capítulo 4 versículo 5 diz o seguinte a um só criador uma só fé um só batismo um só já o e pai de todos que é sobre todos por meio de todos em todos primeiramente esse capítulo aqui já tá dizendo que não existe três só existe um pai assim como só existe um pai só existe um salvador assim como só existe um salvador também só existe um batismo ou uma imersão ok meus irmãos é isso aqui começa já buscar a lógica começa já buscar o raciocínio começa já pensar comigo acerca deste capítulo esse capítulo aqui não é coisa de desmissificar não não é coisa de sete cabeça aqui já tá tudo claro aqui é só lei você vai é só você lê e vai entender né vai entender vamos pegar aqui o o livro de romanos ou atos vamos pegar o ato livro de atos capítulo 2 e no versículo 38 diz o seguinte Pedro disse Pedro disse-lhes arrependam-se e seja cada um de vocês batizado em nome de Auxa ou Machia olha o que o Pedro disse olha o que o Pedro disse arrependam arrependam-se e sejam imergido ou batizado no nome de quem de Auxa ou Machia ela que não disse em três não disse que sejam batizado no nome de uma trindade não disse que sejam batizado em nome do pai do filho do Espírito Santo Pedro não disse isso vou repetir este capítulo porque tem muitas pessoas que ainda tem essa deficiência de deficiência dificuldade de guardar capítulos estamos no livro de atos atos dos apóstolos eu estou a falar esse atos que escreveu foi o apóstolo Saulo atos no capítulo de número 2 e no versículo de número número 38 diz o seguinte e no seguinte Pedro disse-lhes arrependam-se e seja cada um de vocês batizado ou emergido em nome de Auxa ou Machia para o perdão dos vossos pecados e receberão a dádiva do Roach Kadosh na Bíblia na Bíblia diz assim na Bíblia diz assim a dádiva do Espírito Santo porque aqui já estou no versículo 29 porque a promessa é para vocês e para os vossos filhos e para todos os que estão longe todos os que já o nosso Criador chamar a si ok então meus irmãos aqui só falou que o batismo ou então a imersão deve ser feito feito no nome de uma só pessoa no nome de um homem e Auxa ou Machia um Salvador não falou dois não falou três não disse aqui é ou seja não existe nenhuma passagem que mostra que o batismo deve ser feito no nome de uma trindade mas sim no nome de uma só pessoa que é em Auxa ou Machia e se nós pegar o nosso livro de Romanos capítulo 6 né vamos no Romanos Romanos capítulo 6 e no versículo 3 até 15 diz o seguinte 6 capítulo 3 até 15 é o seguinte Justamente 8 E aí Olha como é tremenda uma pergunta que o apóstolo Shaulo está fazendo Hã? Ou vocês não sabem hã? Ou vocês não podem Que todos nós fomos batizado Hã? Em Auxa ou Machia? Fomos batizado no nome de Auxo Machia para fazer o que? porque todo aquele que é batizado no nome de Yal Shumashia este indivíduo também se ou seja, este indivíduo se identifica na morte de quem? de Yal Shumashia, porque o que significa o batismo? o batismo significa morrer e ressuscitar com quem? com Yal Shumashia para a redimensão ou seja, para a remoção de todos os pecados de qualquer indivíduo que crê e que tem a fé em Yal Shumashia ok? que tem a fé que acredita no nosso salvador olha como é tremendo só para quem? olha, eu vou repetir este capítulo é muito bonito, este capítulo só este capítulo na sua totalidade ele refuta a trindade este capítulo é tremendo refuta na sua totalidade a trindade ou não sabem ou não sabem que todos nós os que fomos batizados em Yal Shumashia fomos batizados na sua morte você que não sabe sim fomos batizados sim na sua morte porque foi ele quem morreu só Yal Shumashia hein? só Yal Shumashia e depois se nós continuamos batizando no versículo no versículo 4 diz o seguinte portanto fomos sepultados com ele por meio do nosso batismo na sua morte isso que eu disse batismo significa morrer e ressuscitar com quem? com Yal Shumashia e diz assim a fim de que assim como Yal Shumashia foi levantado dentre os mortos pelo poder glorioso do pai assim também nós vivamos uma vida nova meus irmãos e se ficamos unidos a ele na semelhança da sua morte certamente ficaremos também unidos a ele na semelhança da sua ressurreição meus irmãos é tremendo este capítulo é tremendo este capítulo meus irmãos olha como é tremendo então ali nós falamos de Efésios não mostra trindade Atos 2 39 não mostra trindade estamos agora no Romanos capítulo 6 e no versículo de número 3 você pode ler até 15 não vai especificar que o batismo é feito na trindade mas sim aonde? num só nome nós devemos ser batizado num só nome no nome de Auxo Machia e não no nome de uma trindade o que quer dizer isso irmão isso quer dizer que você que foste imergido no nome de uma trindade eu vou te dizer já que esse batismo é falso é inválido essa imersão é inválida não tem sentido você está sendo batizado no Deus da Roma um Deus pagão da igreja católica e não num salvador que veio aqui na terra para salvar você ok? é já que ali então se nós pegarmos também nos livros de Gálatas nós podemos procurar aqui o livro de Gálatas também para falar acerca do mesmo que a imersão é só feito no nome de Gálatas Gálatas procura aí Gálatas 3 no versículo de número 26 a 27 Gálatas 3 versículo de número 26 e 27 vai dizer uma coisa se você pegar também Colossenses 2 9 vai dizer uma coisa que a imersão é feito só no nome de Iausha o Magia e não na trindade Coríntio 1 Coríntio no capítulo de número 1 a 12 vamos procurar aqui o Coríntio 1 Coríntio capítulo 1 capítulo 1 14 diz o seguinte capítulo 1 14 diz assim agradeço a Iaú pelo fato de eu não ter batizado nenhum de vocês a não ser Crispo e Gaio para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome Paulo que está a falar o Shaolo para que vocês não falam que nós fomos batizados no nome de Paulo ele falou não vocês não podem falar que vocês foram batizados no nome de Paulo ok no 16 diz o seguinte sim batizei também os da casa de Estefanas né Estefanas quando aos outros não sei se batizei mais alguém na verdade Iaú já não me enviou para batizar mas para declarar as boas novas e não com a sabedoria de palavras a fim de que a a fim de que a estaca do magia não se torne inútil ok não se torne inútil ele disse como agradeço a Iaú agradeço a Iaú né por os irmãos não dizerem que nós fomos batizados no nome de quem do Paulo mas sim vocês devem falar que vocês foram batizados ou seja ele batizou aqueles irmãos no nome de quem no nome de Auxa o magia olha como é tremendo este capítulo meus irmãos olha como é tremendo né e se nós também procurarem e se nós também abrimos o livro de Hebreus 6 2 vai falar acerca do mesmo meus irmãos não existe trindade Lucas 24 capítulo capítulo 24 versículo 47 vai falar uma coisa não existe trindade eu estou a falar isso resumidamente para o vídeo não ficar muito longo ali na tua casa abre estes capítulos e você vai dar conta que não existe trindade Galatas 1 Galatas capítulo 1 e o versículo de número 8 também vai falar a mesma coisa então meus irmãos é isto aqui não existe trindade e a imersão deve ser feita no nome de Auxa o magia e não no nome de uma trindade ok só deve ser batizado ou imergido no nome de Auxa o magia e o resto é o resto chama aí meus irmãos Auxa auxa Obrigado.